O senhor falou que o último aumento que houve na alíquota de ICMS foi no governo anterior em razão da crise fiscal que todos nós conhecemos, a questão de salários. E é sobre isso que eu queria falar. A governadora tem ocupado as redes sociais com um novo mote de marketing para informar que conseguiu quitar as folhas anteriores, porque não é mágica, é gestão. Se é gestão e não há crise fiscal, por que não reduz então a alíquota para os níveis anteriores? Olha, Dinarte, excelente pergunta. Essa foi uma medida que foi tomada pelo governo passado e não adiantou nada. Eu sou servidor público, eu lembro bem disso, essa era dada como a bala de prata para resolver o problema dos atrasos dos salários e não resolveu. Pelo contrário, após o aumento dessas alíquotas, os atrasos se acumularam. Mexer nisso agora, mexer nisso agora, nesse contexto, isso é uma posição minha, que a governadora, obviamente, ela me ouve muito com relação às decisões com relação à economia. A condução econômica do Estado, eu ouvi a mim, ouvi ao secretário Aldemi e demais membros da equipe econômica. Mas eu acho que a gente mexer isso agora, nisso agora, a gente vai, no momento que a gente está tendo um bom resultado de arrecadação, a gente vai mexer numa estrutura tributária, não vai resolver o problema do combustível, não vai, por quê? Se continuar com essa política de preço, se eu continuar vendo variação, tanto no barril de petróleo, quanto no dólar, o preço do combustível vai continuar aumentando e você não vai reduzir o preço do combustível e vai mexer na estrutura tributária do Estado pensando num momento à frente, que pode haver uma nova crise fiscal, ninguém sabe, a gente não acredita no curto prazo, não há nenhum elemento para isso, você vai mexer numa estrutura tributária que está posta e não vai resolver o problema. Isso é uma discussão, eu como tributarista, eu milito nessa área há 16 anos, eu defendo que o país tem que migrar sim à base da tributação do consumo para o patrimônio e para a renda e retirar isso do consumo, retirar esse peso excessivo do que a gente tem hoje, mas não num contexto como esse que a gente está vivendo, porque vai passar, infelizmente aqui, sem querer, já politizando a questão, vai passar para a população que o problema está em uma questão que é a tributação, o problema das altas dos combustíveis, quando não está. Então o Estado vai abrir mão de receita, isso vai interferir nas receitas de todos os 27 Estados da União, ou da Federação, e você não vai resolver o problema. Então é uma medida inócua, uma medida que não resolve o problema, vai trazer prejuízo para os cofres públicos e não vai atender os interesses da população que nós todos temos, que é pagar um preço, não é nem mais justo, um preço aceitável de combustível, que o preço que está hoje o combustível é totalmente fora do aceitável. Secretário, o senhor, o Carlos Eduardo Xavier, não é o secretário estadual de tributação não, é o cidadão Carlos Eduardo Xavier, quando ele vai para o posto de gasolina, aí ele bota aí, enche o tanque aí, aí o senhor como cidadão, aí o senhor disse assim o seguinte, o senhor falou o seguinte, que eu não sei de quem é a culpa, eu sei de que não é a culpa, a culpa não é do governo do Estado. Aí o senhor como cidadão, vamos esquecer que o senhor seja o secretário de tributação, o senhor atribui a esse valor absurdo da gasolina no Estado do Rio Grande do Norte a quem? Só para a gente aqui, só eu. Olha, falando de forma bem transparente, essa é uma discussão que precisa ser feita. Por que que o combustível é mais caro no Rio Grande do Norte com relação a Estados vizinhos? E aí a composição de preço desse segmento tem que ser chamado a quem de direito. Eu entendo de tributação, eu entendo de tributos, mas eu não tenho aqui como responder para você como é a composição de preço dos empresários que vendem combustíveis aqui no Estado. Eu não sei, questão de frete, eu já ouvi algum ou outro falar questão de frete, mas eu não tenho aqui como fazer essa defesa. Eu acho que essa discussão precisa ser feita, existem os órgãos de fiscalização do consumidor, o PROCON estadual, o PROCON municipal, o próprio Ministério Público do Consumidor, que precisa fazer uma investigação para de uma vez por todas se dizer por que que esse preço aqui é mais caro do que nos demais Estados. Agora eu vou mais uma vez aqui, e aí isso aqui eu vou morrer dizendo, não é culpa da tributação, não é culpa do ICMS cobrado aqui no Estado, ele tem uma pauta maior do que a Paraíba e do que Pernambuco, porque os postos de combustíveis aqui vendem o preço maior. E por que eles vendem? Aí eu não tenho competência para responder, me perdoe. Você sabe que eu não sou de negar respostas, mas eu não tenho como responder essa pergunta. E respondendo como cidadão, a gente fica muito indignado de pagar o preço do combustível que a gente está pagando hoje. Só uma...